Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado! Vamos ver mais um vídeo desta feita. O debate mais esperado do YouTube. Antônio Miranda, professor Euler Lopes, professor Ferreira, mais um professor escolhido pelo Antônio Miranda. É isso mesmo que você está ouvindo, querido. O Antônio Miranda procurou a mim e ao professor Euler Lopes. E estaremos marcando o debate no canal do Antônio Miranda. Vai ser no canal do Antônio Miranda o debate sobre o testemunho Flaviano. Antônio Miranda e um professor de grego que estará com ele. Professor Ferreira versus... E o professor Euler. Então veja só o debate, pessoal. Você não vai perder. Você não pode perder. Debate. De um lado, Antônio Miranda e um outro professor que até o momento não foi revelado o nome, que estará com o Antônio Miranda. Do outro lado, professor Euler Lopes e o professor Ferreira. Testemunho Flaviano. Há evidências da historicidade de Jesus no testemunho Flaviano? Professor Euler Lopes e professor Ferreira versus Antônio Miranda e um professor de grego que ainda não foi revelado o nome. Estamos marcando o debate. Você não pode perder. Você tem que fazer parte. Você tem... Vai divulgar. Vai estar conosco. Vai comprar pipoca. Vai sentar no sofá. E vai desfrutar de um debate acadêmico no mundo das ideias. Um debate respeitoso. E... Com certeza, quem sairá ganhando é você. Portanto, Antônio Miranda e um professor de grego ainda anônimo versus professor Euler Lopes e o professor Ferreira. O testemunho Flaviano. Há historicidade de Jesus no testemunho Flaviano? O testemunho Flaviano é autêntico? O testemunho Flaviano é um embuste criado pela igreja? Não perca. Não perca. Este será um dos debates mais esperados do YouTube. Até então, vá se inscrevendo aqui no nosso canal, compartilhando os nossos vídeos, dando o seu like e nos ajudando a levar o evangelho de Jesus Cristo e a defender a igreja de Jesus. Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. E aí